Nossa, Paulinha, que desânimo. Não é desânimo, não. Eu tô morrendo de cólica. Cólica? Já vi que ela não conhece a força de Atroverã. Vem aqui comigo que eu tenho a Troverã na bolsa. E aí, Paulinha? E a cólica? Cólica? Até parece que você não conhece a força da Troverã. Atroverã. Agora é muito mais rápido. Atroverã.